Ei, turma, é hora de criar As artes vêm aí e nós temos que inventar Eu vou a mudar, eu vou a mudar Eu vou a mudar, eu quiser que me acompanhe Eu vou a mudar, eu vou a mudar Eu vou a mudar, eu quiser que me acompanhe Eu vou a mudar, eu vou a mudar Eu vou pular, quem quiser que me acompanhe Eu vou rodar, eu vou rodar Eu vou rodar, quem quiser que me acompanhe Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, quem quiser que me acompanhe Eu vou deitar, eu vou deitar Eu vou deitar, quem quiser que me acompanhe Eu vou dormir, eu vou dormir Eu vou deitar, quem quiser que me acompanhe 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 Tio Fábio, eu terminei de fazer a tarefinha aqui da letra volumosa e aqui Tio Fábio, eu pintei meu pé com laranja fluorescente né, eu fiz aqui igual você fez, ela voluminosa, eu decidi colar os bichos, as coisas que começam com o pé, então eu colei um pato, três picolés, um papagaio, um passarinho e aqui eu colei uma pipoca, aqui eu escrevo o título e já terminei, tchau Tio Fábio. Letra A pro amanhã amanhecer, B pra balançar o berço do bebê, cochilar em casa com a letra C, dê pra dividir delícias com você. E na escola a gente escreve com a letra E, com F fazemos feliz quem também nos fizer. De grão em grão com letra G o galo engordou, com letra H um hipopótamo histórico. Imagina a senso e faz com letra I, J pro jantar que já já vai sair, letra K eu quero um suco de kiwi, um lugar legal com L logo ali. Com M um mundo musical feito de mágica, nosso novo navio vai com N navegar. O ornitorrinco bota ovo com a letra O, com letra P pipoca na panela é bem melhor. Um quilo de queijo com a letra Q, rapidão com R rápido... ... Exercício número 27 Vogais combinadas U e U Atitude bem Exercício número 1 Respiração com S longo Pressione o diafragma para baixo E encolha levemente o umbigo Inspire com calma Exercício número 22 Vogal A Notas ligadas A 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 Exercício número 25 Vogal O Notas ligadas Mas antes Estique bem a língua A 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 Respire com calma. Exercício número 10. Ressonância. Deixe sua língua recuar. Volte. Respire com calma. Exercício número 5. Ressonância. Sem mastigação. Volte. Respire com calma. Exercício número 32. Rogais combinadas e fechadas. Mas antes faça. Respire com calma. Exercício número 6. Vibração de língua. Exercício número 6. Exercício número 7. Algum. Amém. 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 Exercício número 19, vogal O, notas longas, mas antes façam. Não deixe a glória. Volte, solte os ombros. Exercício número 52, coordenação forma respiratória, vogais fechadas e O. Exercício número 52, coordenação forma respiratória, vogais fechadas e O. Exercício número 15, segundo o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto